Vai haver feste É festa em honra de Nossa Senhora E tantas velas que vão no altar Há festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar Há festa, há festa na minha aldeia À noite há festa vão todos dançar Há festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar Há festa, há festa na minha aldeia À noite há festa vão todos dançar À noite as ruas são iluminadas Tudo dança de alegria Há vinho tinto e sardinha assada A festa dura até romper o dia No rancho da minha aldeia No rancho da minha aldeia É um artista que vai cantar Há alegria nos corações E há galões que voam no ar Há festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar Há festa, há festa na minha aldeia À noite há festa vão todos dançar À festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar À festa, há festa na minha aldeia À noite há festa vão todos dançar Há festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar Há festa, há festa na minha aldeia À noite há festa vão todos dançar À festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar À festa, há festa na minha aldeia À noite há festa vão todos dançar À festa, há festa na minha aldeia À festa, há festa na minha aldeia Só de um foguete rebentou no ar E no ar, aperta, aperta, é minha aldeia